Se não é pela força do poder do Espírito Santo, não tem quem aguento, viu gente? A gente não quer com isso fazer que você sinta o que eu estou sentindo para provar que é real. Mas eu estava ali em cima tocando, só eu e meus filhos que viram o sofrimento que eu estava lá. Eu estava querendo ir embora, mas uma força me disse, não, tem que ajudar o Padre. Eu sou o bálsamo que alimentará todos os filhos da luz, 15 de janeiro de 2017. A coisa mais linda disso aqui, essas primeiras palavras. A hospitalidade é que enobrece a pessoa. Já sabendo que em sua casa faz visita o patrônio de todas as coisas que criou. E este sou eu, meu filho, que aqui contigo estou todos os dias, para pôr em prática como devem ser os assuntos que venham te passando. Por isso aqui faço minha morada, por ver que todos me tratam bem. E eu cada vez mais me sinto à vontade. É muito raro encontrar uma casa que me receba tão bem como aqui. Vê que até isto falo direto para ti. Tu não gostas de onde existe escândalo, porque teu espírito sempre junto está comigo. E é com isso que tu não te sentes bem. Quando tu vais, tu vais, as pessoas não te reconhecem, que estão na frente de um santo. Acho que por seres muito simples, não tem nada a ver. Se tal coisa tu não fosse, nada disso escreverias. Porque meu santo espírito só pode estar em uma casa se todos souberem me respeitar. Mas sempre tem entre famílias. Se um ou dois acreditam, o resto acha que não precisa tanta cerimônia para comigo. Esses ainda não se acordaram. É preciso que eu envie, é preciso que eu crie um meio de fazer com essa gente. Esses que sejam tocados por um anjo, meu ou um santo, para despertar. Que eu já estou voltando. Como agora, onde o meu adversário quer tomar conta, da minha igreja que passeia, Pedro I. Hoje meu filho já te acordasse um pouco melhor. Para que viesse a me receber sem reclamar. É tão bom ter um filho assim religioso, educado e tão gentil para comigo. Vê que sou tão humilde, que para mim o que manda é a humildade da pessoa. E tu és um desses, que bem pouco reclama pelo pouco que ganhas. E é isso que te faz o santo piedoso. Sempre com pena dos que poucos ganham. Mas posso confirmar que tão perto já está o meu retorno. E dali por diante nenhum irá mais passar fome ou ficar doente. E eu sou o que sou, o bálsamo, que alimentará todos os filhos da luz. Que por mim estão esperando Jesus de misericórdia e Papa Pedro II. Que bom a gente ter ouvido e ouvir, dizer, eu sou o bálsamo. Olha, não tem como explicar para vocês esse assunto. É que é tão sério, tão sério. Que se ele soubesse quem eu sou, eles, na minha frente, ele está bem comportado. Mas, não aceita, agora diz ali, esses não se acordaram ainda. Precisa ser tocado por um anjo, um santo. Para ver que na realidade, está na hora. Está preparado, esteja preparado. E ele vem anunciando todo dia. Esteja preparado, esteja preparado. Ah, mas ainda vai longe. Vai longe ainda. Quem é que pode dizer isso? Só Deus. pelo recado que ele dá e pelo trabalho que estou fazendo só por uma força divina. Não tem condições. A minha perna parece que é pegar fumo. As minhas mãos parecem que vivem assim, amarradas. Quando eu pensei que a língua disse, pai, se não dá, vai para casa, então. Eu ia para casa, mas na mesma hora, fortaleceu, aliás, a minha pessoa e vim, então, ajudar a Santa Óstia. Olha, eu digo uma coisa para vocês, eu nunca tive tanta experiência, porque eu achava que santo não precisava sofrer, né? Mas é o contrário. se ele que é criador de todas as coisas, ele é o único salvador do mundo, sofreu o que um de nós não sofremos, esse pouquinho de sofrimento faz parte da limpeza da alma. Quem sabe receber não xinga, não chama nome e mostra que está bom. Está tudo bem, está tudo bem. Não é que eu digo que está tudo bem. Se eu for dizer, não, não estou bem, então, eu não tenho certeza que o Espírito Santo está junto comigo. Eu tenho que dizer que estou bem. Se a força maior está comigo, está aqui junto de nós, e esse é o lugar sagrado para escolher as pessoas para passar para outra vida. Aqueles que ainda não se acordaram, eu acredito que Jesus, certo, vai mandar um anjo, um santo, porque são pessoas que merecem passar para outra vida. Só que a ilusão deste mundo é que rouba da pessoa. Ontem, a gente, quando saiu daqui, sinceramente, eu achei que isso aqui é o fim do mundo. Porque invadiram tudo. Invadiram. Não ficou uma rua. E onde é que vai essa gente? São aqueles que adoraram o bezerro de ouro. E quando Moisés desceu a montanha, a terra engoliu tudo. E os que sobraram para Moisés é o que se salvaram. Então, o que sobra para Deus são vocês que estão me vendo e ouvindo e vocês aqui dentro. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora com a permissão de Deus, eu vos abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.